Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Stardow Valley, nossa fazenda da praia. Vamos ver todas as coisinhas aqui da televisão. Lembrando que é sempre importante ver essas coisas. Ver a previsão do tempo, ver como é que está a sorte e tudo mais, né? Deixa eu regar essas florzinhas aqui, regar todas essas plantas, porque agora a gente tem coisa para regar. Plantei morango, que teve festival, então agora não tem bastante coisinha. Estamos pobres de novo, estamos com pouco dinheiro, mas aos poucos a gente vai indo, né? Pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos, ative as notificações, deixe comentários. Isso é realmente muito importante para o crescimento do canal, tá gente? Ó, essa florzinha que eu peguei ali, eu estou com ela, que é para o centro comunitário. Deixa eu pegar essa aqui já também. Eu plantei uma de cada ali, que eu tenho que levar para o centro comunitário. Lembrando que o centro comunitário aqui está como aleatório, tá gente? Por isso que tem coisas diferentes. Eu acho que é para a copa? Deixa eu ver, aqui ó, daí tem uma tulipa, flor de miçanga, rosa de fada, jasmin e girassol. Eu não lembro qual que foi essa outra que eu plantei. Acho que é o girassol, não tenho certeza, vou deixar guardado aqui. Acho que desses aqui não tem nada para a gente levar para o centro comunitário, pelo menos não por agora, né? Deixa eu guardar isso daqui também. A gente tem alguma missão? Não. Quer dizer, tem, mas demora um pouquinho que ela está ali para fazer ainda. Aqui a gente não liberou ainda, então tem que esperar mais um pouco. Vamos ver se tem algum pacotinho para a gente, ou alguma coisa aqui pela praia. Como essa fazenda aqui é a fazenda da praia, pode chegar algumas coisas assim pelo mar. Ficar tipo uns pacotinhos, ou pode aparecer algumas coisas da própria praia mesmo. Eita, vou ter que limpar tudo isso aqui ainda. Tem muito, muito mato nessa fazenda, muito mesmo, então vai demorar para a gente poder limpar tudo isso, né? Vou pegar um alho poró. Deixa eu ver se não tem nada aqui para cima. Grama a gente tem bastante, pelo menos, se a gente não pode reclamar. Só não pode ficar cortando muito ela, né? Porque senão não... Demora para voltar, demora muito para crescer. Deixa eu ver aqui. Eita, não tem nada mesmo. Ah, eu queria ver o que eu vou fazer. Eu queria ir na mina, só que se eu não me engano os espíritos não estão bons. Deixa eu ir lá ver. De novo. Evidente, os espíritos estão aborrecidos hoje, seria bom eu fazer outras coisas. Eu vou ir na vendedora ambulante para ver se tem alguma coisa de interessante por lá. Eu tenho um alho poró guardado. Tenho um aqui. Vou guardar esse aqui também. Deixa eu ir lá na vendedora ambulante para ver se tem alguma coisa interessante. Vai que tenha, né? Ai, eu preciso fazer tanta coisa nesse save, gente. Tanta coisa. Só que como é para o canal, ele demora um pouco mais para evoluir mesmo. Gravando dois, três dias. Ele vai demorar um pouquinho. Ainda mais que esse save aqui é na Fazenda Praia. Fazenda Praia é uma fazenda mais difícil também. Olha, deu cutscene aqui com a Jazz e com o Vincent. É um cheiro horrível. Por que está trancado? Eu quero explorar o esgoto. Essas crianças de hoje em dia. Acho que o Gunter tem a chave. Professor Gunter, o homem responsável pelo museu, por que você acha que ele tem a chave? Eu vi uma grande chave enferrujada caindo do bolso dele uma vez. Uma porta assustadora assim no esgoto é a combinação perfeita para uma grande chave enferrujada. E corre, criançada. Tem algo se movendo ali. Tem umas cebolinhas aqui que a gente pode vir buscar. É, realmente tinha alguma coisa ali. A gente tem que pegar essa chave do esgoto logo para ir por ali também. Tá, deixa eu... Vim ver o que tem de interessante na vendedora. Lula, tem tulipa. Tulipa eu já tenho lá, né? Foi a que nasceu agora. Coco, queijo de cabra, vagem. É, tem muita coisinha aqui, mas nada que a gente precise por agora. Então não vou comprar nada. Vou passar aqui por baixo para a gente ir lá pegar aquelas cebolinhas também. Ver se já não tem nenhum item por aqui. De vez em quando aparece uns aqui, ó. Pegar um pouquinho de fibra, aproveitar. Fibra é uma coisa que a gente usa bastante para fazer as máquinas e tudo mais. Eita, vem cá. Deixa eu vir para cá. Aqui não tem nenhum item. Aqui também não. Coisa que eu podia fazer é pescar. Porque dá um crubom a pesca também, né? Aqui não tem nada. Aqui tem uma cebolinha. Aqui não tem nenhuma. E aqui tem essas aqui, ó. Mais seis. Deu sete cebolinhas já, alguma coisa. A gente pode comer até. Ajuda um pouco na energia. Principalmente se a gente for pescar ou minerar, né? Hoje a gente não está com os espíritos muito bons. Mas mesmo assim. A gente já abriu o aquário. Já. Tinha que ver o que eu preciso da primavera. Aproveitar que a gente está aqui ainda. Estrujão, não. Não. Preciso cuidar dos covos. Na verdade, eu acho que eu nem tenho covos. Não lembro. Mas eu tenho que ver o que depois, o que é da primavera para eu poder pescar também. Estou com essa espadinha ainda. Não peguei nenhuma outra espada melhor lá na mina. Mas não pretendo comprar também, né? Que eu acho que é um dinheiro desperdiçado ficar comprando espada. Deixa eu tirar isso aqui. Pegou um pouquinho da grama, mas tudo bem. Olha aqui. Olha só. Jesus amado. É muita sujeira. Isso aqui precisa para o centro comunitário? Que eu acho que era... Não sei se é a copa. Ah, não. Era aqui, ó. Já foi. Eu posso vender, então, essas coisas. Esse alho poró. Aquelas coisinhas ali. O narciso também eu posso vender. Deixa eu guardar essas cebolinhas. Guardar isso daqui. O resto tudo eu vou vender. E eu vou pegar a vara de pesca para pescar um pouquinho ali no rio. Para que a gente consiga algum peixinho ali, alguma coisa para ter um lucro bom, né? Acho que hoje eu só vou pescar para a gente poder aumentar um pouco o nosso lucro, porque eu quero aumentar as ferramentas, principalmente o regador. Então eu preciso ter um dinheirinho um pouco melhor aí, um dinheiro guardado. Por enquanto não tem. Pelo menos a gente tem já a segunda mochila, já alguma coisa que ajuda muito. E eu quero ver se eu junto dinheiro também para fazer um galinheiro. Só que, né? Vamos ter mais dinheiro agora quando produzir os morangos e tudo mais. O jeito é esperar. Bom, vou aproveitar e vou ficar aqui. Eu vou ir pescando. Depois de qualquer coisa eu mostro aqui para vocês. Vou ver o que eu vou pegar de peixe aqui. Gastar quase toda a minha energia hoje só na pesca. E amanhã a gente faz uma outra coisa. Então até daqui a pouco. Bom, gente, voltei aqui. Gastei quase toda a energia pescando. Não pesquei nada de interessante. Peguei uns peixes só ou só. E um pouco de esqualho. De alguma coisa que vai aumentar o nosso nível de habilidade de pesca ali. E também aumentar o nosso dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente está precisando. Deixa eu ir ali para a fazenda vendo essas coisas. Eu acho que amanhã eu vou ver se minera um pouco. Porque a gente precisa de mais minérios. Precisa ver se a gente acha uma espada nova também. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa. Aqui, deixa eu vender as algas não. Esse aqui sim. Esses a gente pode colocar aqui porque é para reciclar. Esse aqui eu boto aqui. Vamos dormir já. Já gastei quase toda a minha energia. Vamos ver o lucro. Ó, a gente conseguiu. Nível 3 de pesca, tá bom. E o lucro foi de 583. Não faz lucro muito bom assim. Mas já é alguma coisa que ajuda, né? Vamos ver aqui, vidente. Ah, tá na época de amora silvestre. Esse aqui é bom que a gente vai conseguir bastante amora. Deixa eu ver, temos uma cartinha aqui. Olá, sei que você está começando a sua vida de jardinagem. Então, decidido, era uma dica. A maioria das plantas só cresce em uma estação. Quando chegar o verão, as plantas da primavera morrerão. Então, planeje com antecedência. Isso aqui é sempre muito bom, né? Saber. A Evelyn avisa sobre isso. Porque realmente as plantas morrem. Então, é sempre importante tu... Tu planejar bem as tuas coisas que tu vai fazer. Porque de uma estação para a outra elas morrem. Tem algumas exceções, né? Algumas plantações, não são todas, que não morrem quando tu passa de uma estação para a outra. Mas é só algumas. São poucas, na verdade, que não morrem de uma estação para a outra. Então, sempre tem que cuidar. Lembrando aqui que no Stardew Valley, o calendário só vai até o dia 28. Então, é 28 e depois dia 1, de novo, de uma nova estação. Então, sempre planejem as plantações de vocês até o dia 28. Então, até o dia 28 elas têm que nascer totalmente, né? Que daí, no dia 1, já é a outra estação. Provavelmente, o que tu tem vai morrer ali, né? Então, sempre planejem com antecedência isso daí. E todas as sementes que tu compra, tem a quantidade de dias dizendo que ela vai crescer. Eu acho que eu não tenho nenhuma semente aqui que... Ah, tem aqui de melão que é no verão. Demora 12 dias para crescer. Então, sempre planejem com antecedência, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar isso daqui. Daí, a enxada, a picareta e o coiso, tá bom? Isso aqui é para o centro comunitário. Já posso passar lá para entregar. Deixa eu ver se eu não acho umas amoras. Se está na época de amoras, eu vou vender as cebolinhas. E vou pegar as amoras. Ó, aqui tem umas. As amoras são muito boas também. São melhores que as cebolinhas para a gente poder... Opa. Para a gente poder levar para a mina ou alguma coisa. Recuperar energia durante o dia aí. Só a gente vai ter que procurar, né? Ela tem na cidade, tem na floresta também. Então, é bom a gente sempre dar uma passadinha nos lugares aí para a gente ver se tem. Normalmente é só nos arbustos, né? Então, a gente tem que clicar nos arbustos para conseguir. Deixa eu ver se aqui para cima tem alguma coisa. Ó, estamos conseguindo alguns itens. Ah, eu esqueci de ver a televisão. Mas acho que eu vou passar na fazenda de novo antes de ir para a mina, se eu for. Porque o nosso inventário acho que vai ficar cheio. Estou pegando bastante Narciso. Essas coisinhas, ó. Tem mais amor aqui. Veio mais uma. Está vendo pouquinha, mas já é alguma coisa. Tá, deixa eu colocar essas coisas aqui. Tá, esse aqui. E as flores são aqui. Esse aqui era a tulipa. Tá, daí tem mais duas. Que são das próximas estações que estão por vir aí, né? Então, a gente não tem ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Às vezes tem uns Narciso para cá também. Acho que eu vou passar na praia também. Aproveitar para ver se tem alguma coisa ali. Deixa eu ver aqui. Ó, a Carolina aqui é uma cenoura subterrânea. A gente tem cenoura subterrânea em casa. Mechando esse lixo. Ver se tem alguma coisa. Aproveitar que a Marni não viu que a gente estava mechando lixo. Hoje está com um pouco a Mário Silvestre. Normalmente tem bastante, assim, logo no início. Mas amanhã também pode nascer mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Será que tem alguma coisa dessa para ser do comunitário? Não. Já devo ter levado. Cadê? Aquário. É o do meio? Não, é o do cantinho. Ah, já levei mesmo. É, normalmente aqueles ali que estão pedindo a gente consegue só nos covos mesmo. Né? Então vamos ter que utilizar eles. Mas eu não queria fazer. Porque são coisas tocadas fora praticamente, né? Eu nem gosto de usar os covos. Só uso realmente quando eles pedem alguma coisa específica dos covos. Mas tudo bem. Deixa eu ir na fazenda, largar essas coisas para vender, para guardar um pouco também. E eu vou passar aqui por baixo, que eu quero ver se a gente acha mais amoras nessa parte daqui do... Da floresta. Aqui normalmente tem... Nesse arbusto aqui normalmente tem. Mas a gente tá... Opa! Deixa eu mexer nesse lixo aqui. Ver se não tem nada. Ó, achamos um pão. Tá bom. Já é alguma coisa que a gente pode levar para a mina. Ó, aqui tem uma amora também. Venho mais uma, tá bom. Ó, aqui tem mais uma também. Ali em cima também. Bom, já deu cinco. Tá mais do que bom. Já é um começo aí. Ó, recupera 25 de energia. Essas cinco aí já dá 125 de energia. Nossa energia total é 270. Já recupera a metade aí, mais ou menos. Deixa eu ver se pra cá não tem. Acho que tem uns arbustos pra cá, não tem? Até mais é pouquinho. É, nem deu uma amora não. Pra cá também não tem nada. Não, tá bom. Pelo menos a gente já conseguiu alguma coisa. Ó, aqui tem uma. Ah, nesses aqui de cima normalmente dá também. Ó, tem uma aqui. Ah, não pegou. Ah, foi pra muito longe. Acho que não vai vir. Que ódio. Ficou longe demais. A gente não tem nenhum anel, daí complica. A gente não pode fazer nenhum anel. Tem um anelzinho... Ah, não. Não estamos prontos ainda. Não conseguimos ainda. O pão eu vou guardar. Por enquanto eu não vou utilizar. E o resto das coisas eu vou vender. Vou ficar só com as amoras. Que eu quero ver se leva pra mina. Então já vou ir pra lá. Vamos ver se... A gente consegue pegar alguma coisa decente por lá. Algum anel, algum... Como é que é o nome? Alguma espada. Que a nossa tá bem ruim. Então tem mais uma coisinha aqui. Ó, a mora pra cá também. Já alguma coisa que ajuda essas amoras aí. A gente pode levar... Pro... Pra mina. Pode usar no dia a dia aí. Quando... A gente estiver plantando muita coisa. E precisa recuperar energia. Já ajuda. Aqui também. Deixa eu dar esse troço aqui pro... Pro Linus. Ó, tem um olho por lá do outro lado. Lado. Deixa eu ir ali. No início do jogo é bem assim. Tu tem que começar a ver onde que tem as coisas. E tentar catar o máximo. Porque são coisas que dão lucro. São coisas que tu pode guardar pra dar de presente pros outros. Então, né. É sempre bom dar uma olhadinha por geral aí. Deixa eu ver aqui até que nível que a gente foi. Ó, nível... Opa. Nível 35. A gente já foi... Ai, eu odeio esse nível. Agora eu sei porque a gente foi até o nível 35 só. Ó, já achei a escadinha. Coisa boa. Esse nível aqui é muito escuro. E tem uns bichinhos muito chatos. E como eu não consegui nenhuma espada... Ó, aí, ó. Como eu não consegui nenhuma espada, a gente demora muito pra matar eles. Eu acho que eu vou ter que refazer os andares... Inferiores. Pra ver se eu consigo alguma espada. Alguma coisa assim. Lembrando que as recompensas aqui do... Da mina também estão aleatórias. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir a espada obsidiana. E vamos ter que acabar comprando a espada de lava. Alguma coisa assim. Mas isso é só depois. Jesus, mata esse bicho logo. Agora tem que sair correndo pra achar uma escada. Se não tá vindo morcego pra tudo que é lado. Ah, não. Outro bicho desses, não. Ah, merda. Ah, esses morcegos vão demorar dois anos pra matar. Pra dar escada. Ó, acabou. Também escureceu tudo aqui, né? Morre. Não já foi. Ah, não acredito que aquele bicho tá vindo aqui. Sai, bicho. Ó, bicho insistente, hein? Tá vindo aqui atrás de mim. Ó, tem os minérios aqui. Não. Ah, cadê essa maldita escada? Achei. Finalmente. Tomei um puta dano. Vamos fazer o quê, né? Deixa eu matar esse aqui. Deixa eu ver se não tinha uma escada aqui, não. Estamos no andar 37. Acabando a minha energia já. Escadinha? Não. Mais minério de cobre aqui. Tomar espalha escada mesmo, né? Mas tudo bem. Tá, deixa eu comer essas amoras silvestres aqui. Recuperar minha energia. Recuperar minha vida também. Deixa eu comer mais uma, tá bom. Aqui. Só queria ir mais cadinho. Eu não vi a televisão hoje de novo. Ah, não. Sai. Não vi se os espíritos estavam de bom humor pra mim ou não. Eu odeio esse andar aqui que é escuro assim. E eu odeio esses bichinhos que tem aqui também hoje. Dá uma raiva. São tipo uns golem. Eles demoram muito pra morrer. Mesmo que tu tenha uma espadinha um pouquinho melhor, eles demoram muito. Na minha opinião. Ah, um Omnigeodo já. Achei que era mais adiante que pegava o Omnigeodo, mas não. Já pegamos um agora. Ai, mais. Ai, não. Sai. Ai, dois bichos daquele. Sai, bichinho. Oh, filho da mãe. Deixa eu comer esse alho poró aqui pra ver se eu aumento a minha energia bastante também. Ah, até que aumentou. Vocês não tem outra coisa pra fazer, não? Tem que vir me incomodar. Ah, tem uma escadinha aqui. Tchau pra vocês. Finalmente. Deixa eu ver o que a gente pegou aqui. Stilingue. Tudo bem. Deixa eu ver até o fundo. Alcanço o fundo na mina. Vocês não ficam tão satisfeitos, né? Deixa eu descer mais um pouquinho. O que não dá? Ah, tá. Oito horas. Dá tempo de ir um pouquinho. Ah, até tem uma escadinha aqui. Ah, não. Só que aí esse é o problema. A minha escadinha tá muito ruim. A gente não conseguiu outra. Então eu tô pensando em refazer os andares da mina, os primeiros ali. Pra ver se a gente consegue alguma espada. Vem em dias que a gente tenha muita sorte ali. Pra ver se a gente consegue uma espadinha um pouco melhor. Porque a gente tem chance de conseguir umas espadinhas melhores ali nos primeiros andares, né? Deixa eu só pegar isso aqui e pegar uns minérios. E depois já vou embora, que tá acabando a minha energia. Deixa eu ver. Peguei sete. Tá bom. Vamos sair da mina. Vamos embora pra casa. A gente já pegou mais algumas coisinhas. Acho que nada que a gente possa vender, assim, que dê um lucro bom. Mas já é algo, né? Corre pra casa. Vou ver a televisão, que eu acho que eu não vi. E eu queria ver pra ver se... Ah, não. Eu vi sim. Que era pra falar sobre a Amora Silvestre. Sim, eu vi sim. Sempre importante ver a televisão, porque a gente aprende algumas receitas ali e tudo mais. Deixa eu tirar um troço pra cá. Tá. O Styling eu vou guardar aqui. As outras coisas aqui. Ah, mas a gente não precisa guardar tanto. Os Geodos aqui e aqui. Esse aqui não precisa levar pro Gunther, precisa. Esse aqui dá pra guardar. Tem mais alguma coisa pro Gunther? Não, aparentemente não. Então, vamos vender só umas ametistas, só pra gente conseguir um pouquinho mais de dinheiro. E vamos dormir. Ó, conseguimos nível 3 de mineração. E agora a gente pode fazer refeição de mineiro. Lucro total, 693. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá os espíritos hoje. Que daí talvez eu grave mais um dia aqui pra vocês. Verdade. Ai, tão perturbado. Pelo menos tá ensalarado. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra cá. Temos uma cartinha. Ó lá, espero que esteja se tido confortável em seu novo lar. E saiba que o armazém agora vende a fertilizante. Porque você não aparece e compra algumas caixas. Que isso. Os espíritos estão de mau humor. Então não vale a pena a gente ir pra mina. A gente vai acabar encontrando muito monstro lá. Os monstros acabam sim, às vezes, dropando espada ou outras coisas. Mas eu prefiro... Tentar achar naqueles baúzinhos, né? Mas talvez a gente vá um pouquinho pra mina. Só pra... Pegar mais minério de cobre já também. E ver se a gente vai achar. E vai acabar a água. Pega a torrinha. Eu acho que hoje a gente não tem mais... Ah, a gente tem entrega da Carolina. Que eu não fiz. Peguei e acabei não fazendo. Ok, aqui. Ela queria uma cenoura subterrânea. Eu sabia... Não tinha uma cenoura subterrânea? Aqui, deixa eu levar pra ela. Tem mais nada pra gente fazer aqui mesmo? Ó, tem mais amoras ali. Narciso. Aqui não tem nada. A gente tá com 2.300. Eu queria guardar... Ah, eu não vi a televisão hoje. Ah, fiz sim. Tá difícil hoje. Tá difícil a coisa pra lembrar. Eu já ia falar que eu não tinha visto a televisão. Só que eu não lembro da previsão do tempo. Peraí, deixa eu voltar. Que se estivesse chovendo, a gente podia mandar aumentar o regador, que é uma coisa muito importante pra gente aumentar o regador o mais rápido possível, né? Só que eu não lembro de ter chovido ainda. Deixa eu ver. Tá ensolarado. Tá ensolarado. Porque se chove, a gente tem como aumentar o regador e ainda deixar as plantações regadinhas certinho, sem perder nenhuma. Porque daí a gente rega hoje, bota pra consertar. Daí no outro dia, ele vai... Tá chovendo, não precisa regar. O cara vai tá aumentando o regador, melhorando, né? E no terceiro dia, a gente pega o regador e rega as coisas ali. Ah, abre as nove. Tem que esperar, porque eu quero falar com a Caroline. Entregar a cenoura subterrânea pra ela. Ixi, vou ter que cavar no cemitério. Deixa eu vir aqui. Ah, veio pedra. Podia ter vindo alguma coisa pro Gunther, né? Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui ou aqui. Não. Ah, tem amor aqui. Não nem tinha visto. Não tinha me ligado que tinha arbustos aqui também. Ok, a Maru tá indo trabalhar pelo jeito. Ó, a Katsune. Outra. Bem-vindo à loja do PR, como posso ajudar? Ih, lá vem o Morris. Kahan, meu Deus do céu. Olha o cupom, pessoal. Cupom de 50% de desconto no mercado de hoje. Eu, hein? Então, alguém? Tá louco. Mas não consigo competir com esses preços. Eu ficaria no prejuízo. Deve ser tão difícil para você perder seus clientes leais assim. Mas quem pode culpá-los, a corporação de hoje é, obviamente, a melhor escolha. Logo, toda cidade perceberá isso. Não acho. Complicado. Ok, deixa eu falar ali com a Caroline. É a cenoura subterrânea mesmo? É. Caroline, minha filha, toma. Ok, conseguimos. Até já vou ir para a mina. Eu estava pensando em não ir, como eu falei para vocês. Mas eu vou refazer os andares que eu já fiz ali. Para ver se eu consigo alguma coisa. A gente não está com um dia muito bom de sorte, né? Dá para ver ali, como vocês viram na televisão. A gente está com praticamente nada de sorte. Mas eu vou ir. Vai que a gente consiga matar algum monstro. E venha uma espadinha. Ou sei lá. Espero que não venha adaga. Que a gente já fez o teste com adagas. E não deu muito certo. Vem logo. Outra coisa que eu queria achar muito. Era anel de magnetismo. Ou anel de luz. Aquele que ilumina. Ou pelo menos aumentar o nosso nível ali. Para a gente poder fazer um, né? Porque está horrível. Sem um anel de magnetismo. Ou de luz. Está muito complicado. Deixa eu entrar aqui. Vou ir a partir do nível 5. Ver se acho alguma coisa. O problema de vir com os espíritos de mau humor. É que a gente demora para achar a escadinha também. Olha que nem aqui. Não tem nenhum monstro. Não tem nenhum monstro. Ai, odeio que o bagulho fica pulando ali. Não vem em ti. Queria muito aumentar essa picareta também. Antes de continuar ali na mina. Seria bom aumentar ela. Porque as pedras vão ficando mais resistentes. E tu demora mais. E acaba gastando mais energia. Eu fui até o nível 40 ali. Já começa, né? Daí tem uma resistência maior às pedras. Daí complica. Aqui tem um slime. Podia deixar uma coisinha boa, né? Ô, querido. A gente tira só um. De vez em quando. Tira um 4 de dano. Queria muito. Era uma espadinha nova. Ó, aqui tem um bichinho. Esses aqui normalmente deixam... Cristal de terra e bombinha também. Por isso que eu gosto de matar eles. Deixar a escada. Ó, um pouquinho de minério. Tem uma gosma ali em cima também. E deixa uma espadinha boa. Tô precisando. Caxote ou bauzinho. A gente não achou... Eita, vira. A gente não achou nenhum ainda. Eu não queria gastar dinheiro pra... Com espada. Porque eu acho que não vale a pena. A não ser aquela de lava. Né? Porque... Como a gente tá... Com os baús aleatórios aqui da mina. Provavelmente a gente não vai conseguir a espada obsidiana. Então, pra gente poder ir pro... Pro deserto. É interessante a gente comprar aquela espada de... De lava, né? Mas só nesse caso, obviamente. Mas o resto eu acho que não vale a pena comprar espadinhas. É bom tu tentar realmente conseguir. Pelo menos a gente vai conseguindo um pouquinho mais de minério de cobre. Vai conseguindo mais pedrinhas também. E termina uma missão, digamos que tem ali, que tem que matar mil slimes. Claro que a gente não vai conseguir terminar essa missão tão cedo, porque é muito. Mas já ajuda, né? Ainda mais que esses verdinhos aqui são os mais fáceis de matar. Ó, conseguimos já a escadinha. Ah, esse bicho podia deixar um caranguejinho, né? Que daí eu... Eu levava pro centro comunitário. Morre! Ó, querido. Nasce aí. Deixa um caranguejinho pra mim. Ô, bicho chato. Morre logo. Ele não deixou que eu queria ainda. Nossa, aqui tem muito slime. E que esse cachotinho que eu queria não tem. Ah, tem uma escadinha ali, caso eu já queira descer. Nossa, quantos slime que tem aqui. Vocês podiam deixar uma escadinha... Uma... Uma espadinha pra mim, né? Sei lá, um porre... Ah, tem esse bichinho aqui também. Matei! Ah, deixei um jogo. Morre! Tô achando que nenhum desses bichos vai deixar alguma coisa importante pra mim não, hein? Ainda mais com a sorte que a gente tá hoje. Ah, vai logo. Tem mais um slime aqui. Vou aproveitar e vou matar ele. Enquanto isso, vou pedir pra vocês, por favor, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários. Isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? Ó, ali tem um baúzinho. Deixa eu ver aqui. Tá, cenário subterrânea. Fazer o quê? É a vida. Pois lá, me para de fugir de mim. Vou levar ele até o baú. Nada, 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 nada. Tá difícil. Tá difícil. Slime aqui. Morre. Bom que minério de cobra a gente vai ter bastante. Isso eu não posso reclamar. Ai, pega logo. E bom que a gente já aumenta, assim, a nossa habilidade de mineração e a de combate também, né? Se eu não morrer aqui. Jesus amado. Odeio esse bichinho. Na verdade, eu odeio esses bichinhos que voam aqui do Stardew Valley, né? Não há droga pra matar. Tá acabando a minha energia. Deixa eu comer umas... Amora Silvestres. Só vou começar mais uma, que eu vou descer mais um ou dois níveis só. Ai, tava com a colinha errada. Tem um caixotinho ali. Vamos ver se vai dar alguma coisa interessante. Bichinho não. Aqui também não. Vamos até o final pra ver se tem mais algum caixotezinho. Corre, 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 corre. Não tem nada aqui. Droga. Estamos realmente com azar. O cristal da terra é sempre bom, né? A gente pode fazer máquina de maionese com ele. Ai, tem dois bolzinhos aqui. Eu odeio quando vem saiba nesses troços. Vira. Ai, não acredito que o bicho pulou por mim. Tá difícil a situação, hein? Nem um item bom. Aqui é outro. Ok. Que hora que era? Oito horas. Já vai ser nove horas, na verdade. Deixou ir embora. Não conseguimos nenhuma espada. Vamos ter que esperar mesmo. Vim um dia de sorte nesses andares mais baixos aí. Pra... Ver se a gente pega uma espada. Porque eu não vou comprar nenhuma. Não acho que vale a pena a gente comprar a espada. A não ser que eu veja que a gente tá lá no nível... Por enquanto a gente tá no 40. Eu já acho que a gente precisa de uma espada nova. Daí a gente vai, sei lá, pro nível 50, 60. Eu vejo que coisa tá difícil. A gente não achar nenhuma espada. Daí eu vou ter que comprar uma mesmo. Mas eu acho que não vale nada a pena. Nada a pena realmente. Ó, aqui a gente tem mais amora. Bom que a gente tem bastante amora, né? Veio tudo, veio. Essa outra eu perdi mesmo. Que ódio. Ok, vamos guardar os itens aqui. Nossa, foi tudo, tá? Esse aqui eu vou vender um pouquinho. Os geodos são aqui. Esse outro aqui. E o resto a gente pode vender. Esse, esse, esse e esse. Vamos dormir já. Vamos ver. Nossa, não evoluímos nível de nada ainda. Que ódio. Mas bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.